Fala aí galera, beleza? Gustavo Fraga na área pra mais um vídeo React Pedal Board dos inscritos número 42 Sim, eu falhei a segunda semana Porque se você tá me acompanhando aí nas redes sociais Você tá ligado que eu tô passando por um problema aí Renato, meus rins tão brincando de Minecraft Tá cheio de pedra lá Então aí eu tive que passar por um procedimento E essa parada toda acabou que eu não consegui gravar Hoje que eu tô dando essa conta aqui de fazer esse vídeo Então bora lá Mas antes de mais nada Inscreva-se no canal Curta, comenta, compartilha Ativa a sinetinha pra você receber notificações, tá? Se você quiser fazer um corte do momento que eu faço o React do seu Pedal Board Quer colocar no seu canal, quer colocar no seu Instagram, no seu TikTok Fica à vontade, pode fazer, só não deixa de citar a gente lá, beleza? Bom, então hoje nós vamos começar com o Daniel Oli Com esse setup básico, simples, curto, direto ao ponto e bonito que só, cara Tem boys, é bonito Não tem pra onde correr Olha só, eu falo, vou gravar vídeo Aí eu falo, ó, não faz barulho não, gente Colabora É uma gritaria, é um bate-porta, é um som de Jesus É um pai amado Voltando a falar aqui do Pedal Board do Daniel Oli Ele tem aqui um Super Overdrive Um DS1 da Boys com mod da Junior Mod Tô vendo um adesivinho ali Não sei qual é essa mod, não sei o que faz Tem ali um adesivinho com a chave Porque como tem uma chavinha Aí tá ali, a chavinha pra cima, alguma coisa é 68 A chavinha pra baixo é 67 Não sei exatamente a que se refere Daniel, conta pra nós aí no comentário Qual é, que mod é essa Então ele tem um Distortion e um Overdrive Separados da pedaleira Só um detalhe, ô Daniel Você usa esse plug Pra conectar os dois pedais Você junta os dois nesse plug Que ele é reto, assim Ele entra de um lado e do outro Cara, isso é um assassino de jack de pedal Porque quando você ativa o Super Overdrive Ele pressiona o jack do DS1 e vice-versa Ou seja, com o passar do tempo Esses jacks aí podem apresentar problema Eu não aconselho O melhor seria você pegar um cabinho Você tem espaço um pouquinho mais pra cima ali no borde Pega aqueles cabinhos em panqueca Que são achatados Eu acho bem melhor e bem mais seguro pros seus pedais Então, dois drives ele passa aí pra Boy GT1 Eu já fiz um vídeo sobre ela Falando sobre as minhas impressões Eu não fiz sons com ela Mas eu falei sobre ela Vai aparecer no card aqui Um dos lados aqui vai aparecer no card Acho que é aqui do lado Apareceu o card aí Se você quiser dar uma sacada lá No que eu falei sobre a Boy GT1 Que é uma pedaleira que já tem alguns anos no mercado aí Mas ainda assim é uma baita pedaleira Cheia de recursos Algumas limitações, né? Como a galera hoje em dia gosta de impulso response e tal Mas ela não tem Só que aqui nessa pedaleira ele tem tudo Ele tem pedal de expressão Que ele pode usar como OA Como pedal de volume Ele pode usar como controlador de parâmetros De coros Dos modulações De parâmetros De delay Reverb Essas paradas todas Ele pode Ele tem simulações de amplificadores Ele tem Como eu já falei Modulações Tem filtros Tem delays Reverbs Uma infinidade de recursos Uma infinidade Com a adição ali Do Dual Foot Switch O FS7 da Boy Ele ampliou As possibilidades de manuseio De acesso Aos recursos da pedaleira Então o Daniel Tem tudo e mais um pouco Nesse set reduzido Aí Onde ele tem o Super Overdrive O DS1 A GT1 E o Dual Foot Switch da Boy Lindo esse pedal board Ó Aprovadíssimo Daniel Obrigado por ter mandado Desculpa a demora Aí né mano Tá demorando Fazer o review da galera O React Mas assim Vai sair de todo mundo Eu tô prometendo E eu vou cumprir Bom O próximo É o Danilo Steinck Eu acho que é em Steinck Tá Se ele for lá do sul Deve ser possivelmente Em Steinck né Conforme você vai indo Pra região sul Vai diminuindo as vogais E vão aumentando as consoantes Nos sobrenomes O Danilo Steinck Ele botou aqui Um pedal board Pequenininho Que ele pegou Uma madeira Ele mesmo fez E Assim Ele tem Tudo e mais um pouco Em mini pedais Somente um pedal ali Que é o gigantão Que ocupa o pedal board Quase todo Vamos falar de um por um Primeiro ele começa No noise gate Eu não entendi muito Essa onda De começar com o noise gate Que o noise gate Em geral Ele costuma cortar O ruído Do que vem antes dele Então Sendo assim Começando No noise gate Você tá pegando Aí Ele tá tirando Só o ruído Da guitarra Que na guitarra dele Ali é uma Squire Com Texas Malagoli Com 9k de saída Ou seja Saída baixa Mas Não sei se é Não sei se é Single ou se é Rambam Possivelmente deve ser Single né Que já traz o ruído Então beleza Você quis cortar Só o ruído Da guitarra E não se importou Com o ruído Dos pedais Que se fosse assim Eu deixaria Após o pro drive Do noise gate Ele vai para O analog chorus Da Safui Que é essa Marquinha chinesa Pedais de 80 90 reais Mas que tem Um somzinho Gente Um som delicioso Ele não é muito profundo Mas é um som bacana Que combina demais Pra som clean E também Combinado com distorções Muito bem E detalhe Ele usa a modulação dele Antes dos drives Geralmente tem a galera Como eu por exemplo Uso depois Mas tem uma outra galera Como por exemplo O próprio Ed Van Halen Que usa antes né Do analog chorus Da Safui Que se eu não me engano Esse analog chorus Ele deve dar uma Uma puxada Pro lado do CE2 Ele vai para O tchuk tchuk O golden horse Da Mosk Esse pedalzinho Maravilhoso Um clone Do clone A Mosk Acertou em cheio Nesse pedal É Um som lindo É Eu comentei com vocês Que eu só tirei O meu do borde Porque eu peguei Eu consegui realizar Um sonho Que era ter o soul food Então assim Eu substituí Ele pelo soul food E só não estou Também com o O sagitário Da Spanish FX No meu borde Porque ele é um pouco Grande e não caberia Meu borde é muito pequeno Mas o sagitário Da Spanish FX Delícia de pedal Do golden horse Que é um clone Do clone Overdrive de primeiro Segundo estágio Baixo, médio ganho Lindo Ele vai Para um clone Do rat Que é esse Ultimate Drive Eu não sei de que marca é Esse Ultimate Drive Ele é um clone Do rat Da Proco Que ele distorce Eu não sei se ele tem A mesma onda De com um pouco Mais de ganho Ele fica meio fuzzy Fica meio Mais degradada A distorção Essa Esse pedalzinho Ele tem um switch Que a chave transforma Que eu não sei Que que ele transforma Eu não sei se ele transforma No No turbo rat Eu não sei exatamente Como é que é Mas É um distorce Então ele já tem ali Um overdrive E um distortion Do overdrive Do distortion Ele vai Para o Prodrive 2 Esse Prodrive 2 Ele é um clone Do Sans Amp Eu já fiz o review Dele aqui no canal Vou ver se eu coloco No card aqui Se eu não esqueci Na hora de postar Se eu não esquecer Eu vou colocar o card Aqui para você Para você dar uma Uma conferida No Prodrive 2 É um pedal Cara Bacana Para caramba Clone do Sans Amp Então ele tem simulação De Fender Que é a que o Danilo usa De Marshall E de Mesaburg Tem a simulação Ali da posição Do microfone Então assim E tem o Tipo Tem 3 níveis De ganho Tanto Para todos os amplificadores Então para o Fender Tem 3 níveis de ganho Para o Marshall 3 níveis de ganho E para o Mesa Também 3 níveis de ganho No caso dele aqui Ele está usando Só a simulação de Fender Para tocar em linha O pedal é feito Para isso Para tocar em linha Mas ele usava também A distorção O drive simulando Marshall como drive Ele usava o modo Marshall como drive principal Mas como ele está Precisando usar em linha Ele abriu mão desse drive E pretende comprar A minha Tchuk Tchuk Que belezinha Covei Que o Baby Não a minha Uma Covei Quer comprar uma Covei Eu digo minha Porque eu sou apaixonado Da Covei E todo mundo sabe disso E daí o Prodrive Ele vai para O analog delay Da Safui Também Mais um pedalzinho Dei 80 e poucos reais 90 quanto Que você compra Que cumpre muito A função dele Eu não sei Se esse analog delay Ele é Uma Ele remete Ao DM2 Da Bose Se ele remete Ao DM2 Da Bose Ele tem um tempinho De delay Muito curto Se não Ele tem um tempo De delay Mais prolongado O analog delay É aquele Que a repetição Ela não é fiel Ao original Ela vai degradando Conforme vai Passando o feedback E do 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 delay Ele termina ali No reverb Da Eno Que ele tem ali Alguns tipos De reverb Eu não sei quais são Mas acho que ele usa No audio spring Aquele reverbzinho De mola Tá com cara De que é metaleiro O maluco O cara tá com cara Que toca metal Danilo Stein Que toca metal E mandou um pedalboard Bacaninha Que ó Aprovadíssimo Cara Me amarrei Gostei pra caramba Danilo Valeu ter participado Obrigadão mesmo Cara Hoje tá uma galerinha Com mais raiz Vem agora Osmar Queiroz Osmar Queiroz É old school Como eu Ele é vintage Como eu É o cara ali Que toca guitarra Desde 89 Eu comecei em 90 Não Eu comecei quando Gente Eu comecei em 90 Comecei no violão Em 91 Minha primeira guitarra Foi em 93 94 É Então é um cara Que como eu ali Pegou Os Tempos Áureos Da dureza De tocar com Giannini Tonante Golden Dolphin Eu tive Giannini Eu tive Dolphin Jennifer A primeira guitarra canhota Que eu vi na vida Foi da marca Jennifer Um Pau de berimbau Horrível Pedais também Daquela época ali Que não se tinha Como importar pedais Então tinha O que tinha nacional Que era pedais Da Oliver Que eram bons Por ter o circuito Igual da Boys Da Oliver Que eu já falei Tinha o circuito Igual da Boys Mas tinha os pedais Da Corus Da Vetron Nossa Então é o cara ali Da Old School Quero agradecer Diz que acompanha Meu canal Já tem tempo É inscrito A tempo Valeu pra caramba E é o seguinte Ele hoje Toca em casa Porque infelizmente Teve um problema cardíaco Teve um Um problema de coração E agora ele resolveu Ficar Manamaciota Só toca aí em casa Ou toca com a galera Faz uma jenzinha Por isso o pedalboard Reduzido Já teve até 12 pedais No pedalboard Mas agora Ele tem essa mais reduzida Aí já tocou pop Dos anos 80 Tocou progressivo E tinha um pedalboard Mais extenso Devido ao problema De saúde Ter que ficar em casa Tá aí Esse pedalboard Curto grosso Direto ao ponto Que ele começa Com um pedal Que eu não conhecia Que é o Alto A Funk Monkey Da Da Muer Esse Funk Monkey Da Muer Ele é um pedal clone Ali do AW2 Da Boss Que é o Alto A Da Boss Como ele diz Que nunca teve muito manejo Ali com o pedal De expressão De ficar ali Tocando ao mesmo tempo Ativando o pedal De expressão Ele curtiu Esse Muer Desse Alto A O Funk Monkey Que permite a ele Tocar Ter o efeito de filtro Ter o efeito de Wawa Sem necessariamente Ficar apertando Você regula A velocidade Que você quer Você regula A velocidade De ida e de vinda Você regula O range Que é o tanto De qual grave Que ele sai Até o tanto De agudo Que ele vai E ali você Faz o seu som Do AW2 Do AW2 não Do Alto A Ele vai para o Retorption Como o próprio nome Já diz É um distortion Clone do RAT Pedal nacional Handmade Da Ushua Que inclusive Tem um Um simulador de gabinete Tipo o Tony Ink O CSS Tipo o Ark Do Darta Tipo o É Poxa que se Cara O outro São quatro nacionais Que são muito bons É o Ark É o CSS Do Link O O Shoa E o Línea Isso Línea Beleza O Shoa É uma marca nacional Que faz esse RAT Esse clone do RAT Que Pô é engraçado Mais um clone do RAT O pedal anterior O pedal aborde anterior Também tinha um clone do RAT A galera está gostando Do distortion Do clone do RAT Ele vai para o O SD10 Da Boss Da Oliver Que é um pedal Com o mesmo circuito Do SD1 Da Boss Eu não entendi aqui agora Por que mano Você usa o O overdrive Depois do distortion Para poder dar mais Busta de volume Porque você nunca combina os dois Como é que eu esquema Porque geralmente Assim né A galera Faz inverso né Overdrive Depois distortion Que interessante essa combinação Do SD10 Que é um baita pedal De overdrive Lindo Maravilhoso Inclusive O meu brother Que me indicou A fazer Me sugeriu Fazer essa série De react Que é o Évio Brito Ele usa esse SD10 Gostou da minha indicação E comprou Ele está lá Inclusive Ele tem um pedal board Só com o Oliver Do SD10 Ele vai para O trêmulo Da Black Snake O trêmulo Da Black Snake Que também É um handmade Pedalzinho básico Para fazer Fazer a modulação No caso Ele usa aqui O trêmulo Do Black Snake Ele entra no Chorus Twin Note Que é Na verdade Esse Twin Note É igualzinho Ao Chorus Da Nux N3 NC3 Acho que sim Eu já fiz review dele Com o amarelinho Também Igualzinho A mesma coisa Só tirou o nome Nux E colocou Twin Note Que é um baita pedal Se eu não me engano Ele remete ao som Do CE3 Ou eu estou falando Bobagem Não lembro não Do Chorus Que é bonito Para caramba O som desse Chorus Todo Chorus é bonito Né É difícil Ele termina No Echo Delay Da Landscape Que é um pedal Que eu também já fiz Me viu dele aqui no canal Procura aí Que você vai ver Que é um baita Do pedal de delay Com bastante recurso Tem o controle De tonalidade Tem o time Que é o tempo Entre uma repetição E outra Tem o feedback Que é o repeat Que é a quantidade De repetição E ele tem Um recurso extra Que a maioria Dos pedaços de delay Não tem Que é um controle De tonalidade Você consegue controlar Se a sua repetição Ela vai ser mais aguda Ou mais grave Mais aberta Ou mais fechada Te dá uma gama De possibilidades maior Na exploração do delay Ótimo delay Por sinal Então Hoje Ele é um cara Que toca assim Ele botou aqui As influências Esse maluco deve tocar Para dedé Porque as influências Do cara São tipo Rob Krieger Rob Krieger Que eu nunca ouviu falar Tim Renwick Também nunca ouviu falar Django Reinhardt Nunca ouviu falar Larry Carton Nunca ouviu falar Larry Natchel Nunca ouviu falar Fábio Golfette Esse nome Esse nome é estranho Mas não lembro O que ele toca Torquato Mariano O mestre dos pedais Caros Mariano Torquato adora Pedal Caro Joe Coltrane Eu já ouviu falar Óbvio Miles Davis Também óbvio Charles Mingus O Mingus Se eu não me engano Era baixista Não Viajei aqui Ela nem lembra Eduardo Amarante Que eu não conheço E Vin Rayleigh Que eu também não conheço Vocês É só gente da pesada Que a galera aí Do jazz Do fusion Que não é muito A minha praia Pra ouvir Meu lance é Rock and Roll E heavy metal Bom Cara Os maior Aprovado Cara Obrigado Parabéns aí Obrigado Por ter acompanhado o canal Que o seu coração Resista durante muito tempo Pra você continuar Tocando rock and roll Pra nós aí Não Agora esse negócio É jazz e fusion Bom Agora nós vamos Para o relâmpago Marquinhos Viu Tchau Isso Relâmpago Marquinhos Mandou O pedal board Aqui Olha só Cara Coincidência Segunda GT1 Já falei Dela E novamente Alguém Usando Pedais de drive Separado Da GT1 O povo não gosta Muito Dos drives Das pedaleiras Da board Não Já estive Reparando Isso O que ele usa Aqui Ele usa O Pure Sky Como pedal De overdrive Primeiro estágio Que é lindo Já fiz Nossa quase que não saiu lindo Que é lindo Já fiz o review dele Aqui no canal Pedalzinho É bacana Tá inclusive Parece que tá na moda Na graça da galera Eu já vi gente Com pedal board Cheio de pedal de boutique Com os Strymon Com os negócios Cheio de coisa E o Pure Sky E o Pure Sky Ali no meio De intruso Porque é um pedal Que tem um som lindo A Kaline acertou Em cheio Nesse pedal Porque é um clone Do time E dali Ele vai pro King of Tone Eu não sei Se esse é da Analog Man Esse aí deve ser Um clone Do King of Tone Da Analog Man Que é um baita Pedal Também São dois Na verdade São dois em um Então ele tem Uma possibilidade De três pedais Três combinações Esse King of Tone É considerado Um dos melhores Overpedais de drive Que tem no mercado E esse impossível Eu acredito Que seja um clone Desculpa Não é Desfazendo Não é Porque a maioria Que eu vejo É clone A maioria Que eu vejo É clone Se for de não Você coloca Coloca aí Um pouco Marquinhos Do Analog Ele entra Do King of Tone Ele entra Na pedaleira Que eu já falei Sobre ela No primeiro pedal board Deve usar Os recursos Extras que ela tem Ele tem um reverb FS02 Da Flama Que é um baita De um pedal Cara A Flama é outra marca Que conquistou Meu coração Só tem pedal bom Então ele usa Ali o reverb Não usa o reverb Da pedaleira Possivelmente Ele deve usar Só o do Flama E usa Um controlador Ali que deve ser Handmade Pra poder acessar Mais recursos ainda Enquanto o brother Lá do primeiro pedal board Ele Daniel Olin Ele usa Um switch Da própria boss Mas o Relâmpago Marquinhos Aqui Ele usa Um Outro Handmade Pra poder acessar Esses recursos E ter uma amplitude Maior De De possibilidades Com A boss GT1 Então o Relâmpago Marquinhos Valeu Valeu Aprovado Esse pedal board Bom demais Gostei Pra caramba Ah não Ele tem ali Um pedal de volume Não sei se é do Faís Ou se é um parecido Que é um pedal de volume Que você mexe nele Com o pé mesmo Pra poder Na hora que você quer Aumentar um pouquinho Você quer diminuir Você tem um controle direto No pé Sem precisar Ficar baixando ali O knob É gigantão Show de bola Relâmpago Valeu pra caramba E nós vamos terminar aqui Num droga Cara Eu não botei o nome Do maluco Aqui rapaz Deixa eu achar aqui Então vamos cortar Pra poder Corta aqui Pra poder achar O nome do maluco O Gabriel Toledo Sim Agora sim Olha Eu não tinha colocado O nome do maluco Aqui rapaz O Gabriel Toledo Veio com o pedal board Mais moderno Dos que pareceram Até agora De hoje Aqui é o mais moderno E Pela parada Aqui Do jeito que eu tô vendo A configuração Da parada aqui E o nome Do preset Que tá ali Na foto O Gabriel É o chipeiro Ele É o chipeiro Ele gosta De fazer o Som dos anjos Isso Rapaz Olha só O Gabriel Toledo Mandou um pedal board Bacana aqui Inclusive Dando força Pra galera Da indústria nacional Olha que bacana Isso aqui Bom Ele começa O pedal board A cadeia de sinal dele Num buffer Da Saturno Essa Saturno A marca Galera Tá fazendo barulho Tá aparecendo demais Aqui Ele começa Nesse buffer Pra dar aquela Pra dar aquela Segurada No sinal Pra não se perder Sinal do meio Do caminho E Ele tem Menos perda Do buffer Ele entra No switch Olha o pedalzinho Que tá aparecendo Direto aqui É esse swift Swift É um afinadorzinho Da swift audio Que ele é pequenininho Quadradinho O switch de acionamento Já é o próprio display Então O cara tem acesso ali É um afinador Pequenininho Galera diz que ele é Bem rapidinho Preciso Cumpre com o que promete Com o que precisa Então tá ótimo Do swift audio Que é o afinador Ele vai pro yellow comp Que também é um Que tá aparecendo Bastante aqui Já vi galera Com pedalboard Cheio de pedal De boutique E um yellow comp No meio Ou seja Conseguiu Conquistar um espaço Bacana No pedalboard Da galera Do compressor Ele entra Nesse toninho Que lindão Que eu tô com vontade De ter Que é o Coldshot Tô com o Red Britton Baita de um pedal Adorei o pedal Comprei pra poder Fazer o review E passar pra frente Porque eu já tinha Um pedal de Drive principal Só que eu apaixonei De pedal E botei ele no borde Mas esse Coldshot Ele tem ali Uma Menos ganho Ele tem Umas funções Eu esqueço aqui Cara Que que ele simula Ali mano Deixa eu tentar Achar aqui Cadê 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 Mais do maluco Aqui Não tá aqui Ô miséria Ele tem Os modos Ali Que é o Rapaz Não dá pra ler Não dá pra ler Não dá Não dá Não dá Não dá pra ler Deixa eu tentar Achar aqui Porque ele tem Uns modos Igual O O Red Britton Red Britton Ele tem Ele tem O modo É em Charlie Ah Consegui aqui Rapaz Olha Eu não sabia dessa Primeira vez que eu tive A curiosidade de olhar Rapaz Me deu com mais vontade Ainda de ter esse pedal Ele tem Três chavinhas Ele tem duas chavinhas Uma delas Uma delas É uma chavinha Que tem o modo Clone Baixo ganho Médio ganho O Morning Glory Baixo Médio ganho E o TS808 Ou seja Você pode escolher Três Modos De overdrive Pra funcionar ali Como seu primeiro Segundo estágio E o pedal bacana Que funciona Com um P Com fonte de 9 12 Ou 18 volts No caso Red Britton Eu estou usando Com 18 volts E a outra A outra Chavinha Você tem a chavinha De compressão Que é Que você tem ali O Clone O Morning Glory Ou o TS808 E você tem a outra Chavinha Que não dá pra eu ler Aqui Tem alguma coisa De twin Eu não sei Se ele remete A um twin reverb Ou a um amplificador Fender Twin reverb Eu não sei Só que Pelo que eu vi Que achei Interessantíssimo O pedal borde Do maluco Aqui Com essas paradas Aqui Do cold shot Lindão Ele vai para Um clone Do Como é que é o nome Do 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 é uma clone do Green Green Rhino ou nome ruim de falar que é um outro verdade ou seja primeiro primeiro estágio fraquinho segundo estágio mais ou menos ali coisa de dor chipeiro né básico e dali ele vai para um outro pedal que parece que tá na moda porque é bonito para caramba o som dele é muito bacana porque ele é uma versão não digo melhorada mas uma versão adaptada do do red e esse é o 1981 que ela não falou de qual marca não sei se é da joefe também quem faz esse 1981 aí mas pedra lindão cara tem uma série um monte de galera aí usando viu tá na moda esse pedal tô até com vontade de pegar um para poder testar fazer um vídeo dele aqui cara ou seja ele tem dois overdrive compressor dois overdrives e o distorce então ele tem primeiro segundo terceiro estágio um ótimo bacana para caramba sai do 1981 ele entra na na rotone na pelo na Ampero Tio ou seja a versão 2 da Ampero hoje eu vi um vídeo de um canal chamado Valgta Valgta o cara todo bobo lá abrindo o pacote vendo a pedaleira ver menino com ganho brinquedo novo é maravilhoso essa Ampero ela é meio que e ali uma na onda da HX stop tem tudo tem tudo e mais um pouco ele inclusive controla a Ampero com a Saturno essa Saturno aí como eu falei tá na tá na moda da galera uma baita do controlador um trabalho excelente do pessoal da Saturno contra controle tem conexão midi é assim fantástico dá para ele acessar a tudo que ele tem na rotone ele de forma muito mais é fácil muito mais versátil muito mais prática muito mais eficiente e com isso aí na rotone possivelmente deve usar os impulsos response delas emulação de amplificadores os dele de leis os reverbs se alguma modulação porque o chipeira pode usar pouco a modulação né mas deve tirar a sonzeira maravilhosa que esse pedal board que tá bacana para o canal Gabriel ó me amarrei me amarrei demais tá ó aprovado valeu brigadão por você ter participado e é isso aí galera valeu demais que tá acompanhando essa série de react que eu esqueci de falar no início do vídeo cara você quer mandar seu pedal board para aparecer no canal manda nesse meio que tá aparecendo aqui ó vou ter um prazer de falar do seu pedal board pode demorar um pouquinho porque a vida acontece um que tem previsto outro mas todos que estão mandando eu tô fazendo beleza então valeu você que acompanhou até aqui brigadão até mais